E aí, pessoal, beleza? Olhando esses prédios aqui no centro de São Paulo, eu lembrei da região quanto a operadores de rádio, né? Lembro quando a gente vinha pra cá um tempo atrás, a gente olhava por cima desses prédios e via muitas e muitas antenas, principalmente antenas direcionais. Aí depois eu vim saber que eram antenas de empresas, né, que eles colocavam pra se comunicar, ou seja, a matriz com as filiais. Então, por isso que no centro de São Paulo, antigamente, tinha muitas e muitas antenas direcionais. Alguns tinham algumas antenas locais, 5 oitavo e tal, que era do pessoal que operava. Então, eu imaginava, né, os DX que essa turma não fazia, de cima dos prédios. Eu, moleque, né, rapaz na época, ficava sonhando, e um dia, colocar uma antena em cima do prédio. Isso até agora não aconteceu, né? Até cheguei a colocar, mas como profissional, mas pra mim operar mesmo, de estação sendo minha mesmo, até hoje isso não aconteceu. Então, fica a lembrança que eu tô compartilhando com vocês, e compartilhe o vídeo, né, talvez as pessoas vão se identificar, ou de repente algum macanudo aí que já operou em cima de algum prédio desse aí, ou de algum outro lugar, vai deixar nos comentários qual é a sensação, e também os DX que ele fez, ou seja, o lugar mais distante que ele conseguiu se comunicar. Tamo junto, e a Rádio PX Mania é o seu amigo Kleber Moreno.